A gente, você falou sobre a festa de aniversário do Santos, que é agora em abril e o departamento que marca o Santos está preparando um grande evento queria que você falasse um pouquinho, detalhasse um pouquinho a respeito disso aí, qual o tamanho dessa festa que vai ser feita aí e se a situação do Santos aí, se você acha que pode isso pode atrapalhar ou não de alguma forma essa festa Bom, a gente está preparando um aniversário especial para o Santos, eu acho que aniversários são especiais, são datas que não deveriam depender da performance Eu tenho dois filhos, um de 7 anos e um de 5 Se eles vão mal na escola, o aniversário deles não vou deixar de dar parabéns Um Papai Noel no Natal, vai ter Não vai, ah, esse ano a nota foi baixa, não tem Papai Noel, corta não vai ter ceia A data do aniversário do Santos é a janela mais especial para fazer alguma ação no clube que não dependa exatamente da performance Óbvio que ela vai contar o humor do torcedor vai contar Mas a gente entende que isso vai ser quebrado Aos poucos, o torcedor vai entender que é o aniversário do Santos Ano passado O momento de performance era ainda pior A gente estava brigando para não cair no Paulista Esse ano a gente não brigou para não cair no Paulista Embora em algum momento ficou perto ali, mas a reta final só estava brigando para classificação Então a gente no ano passado Nós fizemos o aniversário do Santos no Shopping Praia Mar 11 dias de exposição E foi um sucesso 81 mil pessoas foram lá visitar a exposição Jogadores, eu achei que seriam vaiados Ninguém foi vaiado Foi todos endeusados, abraçados E estavam todos lá A gente entende que o torcedor Estamos falando aqui de aniversário do Santos Não é gestão, não é treinador Não é executivo de marco Não é executivo de futebol É o Santos fazer o aniversário de 111 anos E a festa é para o Santos Então a gente tem Fechou um espaço Estamos convidando a nação santista toda Para comparecer As nossas organizadas vão estar mostrando seu trabalho Chamamos o Raça Negra O Kian A banda que faz tributo ao Charlembrau Júnior Que foi nossa parceira No lançamento da collab do Charlembrau Júnior No ano passado Foi essa banda Para fazer uma grande festa E a cereja do golo É lançar a camisa do Santos Off 1 A off 2 Off que a gente chama É a oficial Sim A oficial 1 A oficial 2 Vamos mostrar toda a coleção Essa camisa que eu estou usando aqui Por exemplo É a camisa de comissão técnica Faz parte da coleção Nós vamos estar lançando Goleiro Treino Agasalho Viagem Colete Mostrando todo o acervo do torcedor Vamos estar fazendo uma grande homenagem ao Pelé Se o torcedor se emocionou muito Lá naquele jogo Porto Corinthians Vamos estar Faz uma homenagem especialíssima para o Pelé Os filhos dele estarão conosco Vamos estar fazendo uma divulgação Muito bem feita Sobre a nossa nova arena A W Torre vai estar lá conosco no evento Fazendo a divulgação da nova arena Então assim É um aniversário especial Não é só Cortar um bolo No salão de mármore Bater parabéns E ir para casa A gente vai ter uma festa Do tamanho do Santos Isso é uma tendência No mercado de futebol Os clubes estão experimentando Um pouco mais Esse ramo do entretenimento Além de outras coisas Então o Santos não pode ficar de fora A gente tem tentado entrar também No ramo do entretenimento Para gerar negócio Gerar engajamento Gerar brain Gerar receita também Dá mais um spoiler ali Nós já vamos começar a vender Cadeira e camarote Nesse dia ou não? Acredito que não Acredito que a gente vai lançar A logomarca da arena O nome da arena O filme como será a nova arena Porque a arena passou por alterações Vamos divulgar o site da arena E vamos estar trabalhando A venda das cadeiras em seguida A gente tem uma discussão Um debate ainda De assinatura de contratos Do departamento jurídico De Santos e de W Torre E a gente Imagino que para esse lançamento Talvez isso não esteja finalizado Mas toda a parte De comunicação De conteúdo Visual Experiência Nós vamos apresentar Para o torcedor Da nova arena Se por um acaso Até lá as coisas acelerarem E os jurídicos Se acertarem Nos termos finais A gente possivelmente Também abra As vendas de cadeira Mas não dá para prometer Esse torcedor Porque isso não é algo Que está finalizado ainda Seu feeling Como um cara de marketing E como incorporado No Santos Futebol Clube Você acha que esse ano Derrubamos a Vila Belmiro Ou teremos a Vila Até o final do ano Até o final do ano A gente possivelmente Joga na Vila Nosso trabalho Com a Dada Torre É para fazer uma captação Antes da derrubada Do estádio Então a gente tem que captar Uma porcentagem Do valor da obra Essa porcentagem Será captada Por uma venda De essas cadeiras Nós vamos ter alguns meses De abertura De vendas das cadeiras Para captar o recurso E com este recurso Eu imagino Que em 2024 Possivelmente No primeiro semestre De 2024 A gente já esteja Adotando um outro estádio Para estar jogando Porque começariam as obras Mas o meu feeling Esse ano Seria um ano De captação financeira Vendendo as cadeiras E os camarotes No novo estádio É, imaginei Jogos aqui em São Paulo Como aqueles No Embarueri Contra o Havaí E contra o Ceará No ano passado Que o Santos fez Uma Sunfest Lá Que foi um sucesso Aquilo lá É Não mexe Do ponto de vista financeiro Obviamente Que você atrai Muito mais gente E tudo Mas não teria que ser Mais corriqueiro Do teu ponto de vista? Tivemos dois jogos No ano passado A tabela Não nos ajudou A gente queria jogos Em bons horários No domingo Para ter bons públicos Não adianta também Levar um jogo Às 9h50 De um sábado Ou de uma quarta Talvez não seja Tão interessante Quanto o público Jogar no domingo Às 16h No sábado Às 18h São bons horários Mas esse ano A gente espera Que tenha um calendário Melhor no brasileiro Para levar outros jogos Isso é uma decisão Mais do departamento De futebol Do presidente do clube O CG De forma geral E a gente aqui Vai para onde for necessário Vai para o Canindé Vai para Barueri Vai para o Pacaembu Quando tiver pronta a obra lá E a gente monta a estrutura Monta a operação de jogo Onde for necessário Mas acredito que esse ano Talvez o calendário melhor A gente consiga levar Mais jogos para São Paulo Isso é importante Porque o público De São Paulo Sente falta O jogo do Santos Em São Paulo Esse ano Que foi mando Foi esse Que foi contra a portuguesa Contra a ferroviária Na estádia do Canindé E choveu E foi uma chuva Absurda O mundo se acabou Em água ali É horrível E a gente tem Uma boa opção Que é jogar em Barueri A gente tem que Ver o nosso calendário E agendar alguns jogos Importantes para Barueri Que eu acho que O público já mostrou Que gosta Sabe Tanto Ceará Contra Havaí Foram dois bons públicos Mostrando que a torcida Em São Paulo De fato gosta De estar Essa Sunfest Esse Boteco da Vila É uma coisa Que vai ser corriqueira Agora nos Jogos do Santos O Boteco da Vila Ele é permanente Todo jogo Tem Boteco da Vila É uma área Mais VIP Com um típico Um pouco maior Que tem All Inclusive Bebida alcoólica Até duas horas Antes do jogo Bebida alcoólica Após o jogo Também volta Bebida alcoólica Tem música ao vivo Isso é Uma área de experiência Que nós chamamos De hospitalidade Que tem Nos principais estádios De São Paulo E faltava na Vila A gente agora tem na Vila E a Sunfest Não A Sunfest Ela é sazonal Ela é evento de rua Ela é aberta ao público Ela não é Não tem que pagar um ticket Como Boteco Santista A Sunfest Depende muito De onde a gente jogar Aqui na Vila Não tem estrutura Para a Sunfest Aqui na Vila As ruas E etc Então quando nós jogamos Em Barueri Está dando para acompanhar Alguém Quando nós jogamos Em Barueri Nós conseguimos Fazer uma Sunfest E a ideia Jogando em Barueri Novamente Fazer de novo Outra Sunfest Se jogar no Pacaembu Quando tiver pronta a obra Ali naquela Praça Charles Miller Cabe sim Uma Sunfest também Aqui na Vila A gente vai focar Mais no Boteco Santista E será todo jogo Todo jogo Nós vamos ter Um Boteco Santista Que tem sido um sucesso Tem vendido muito E a experiência O torcedor melhorou O cara quer com a família Com filhos Com a esposa Quer comer bem Quer beber bem Quer ver o jogo Num lugar legal Porque quando você compra O Boteco Santista Você vê o jogo No camarote do térreo Então assim A experiência está dando Super certo E para todo jogo Nós vamos ter Boteco Santista Sunfest Eventualmente Algum jogo especial Em São Paulo O Boteco Santista E aí O Boteco Santista